Transformar uma Nerf em uma vara de pesca E tentar pegar um peixe do lado Música Música Cartaruga chegando pra poder pegar a nossa coisa Eita, uma cobra Eita, o jacaré, o jacaré pegou Música E ai meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem vindos a mais um vídeo Uoooooooooo Música 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 Tô escutando, tô ficando doido, tô escutando, acho que lobo latino, ah, tá ouvindo, ué, lobo, cachorro, parece urso, caraca, ó, agora barulho de passarinho aqui em cima, tô escutando, sério, se você vir pro meio da floresta e fica quieto, você começa a escutar de tudo, cara. Quem? Você viu, alguma coisa se mexeu ali, véi, vocês escutaram? Tô ficando doido não, tô ficando doido não, véi, eu escutei barulho no mato, tô escutando, escutei primeiro um lobo latino, ou um cachorro, sei lá o que que era aquilo, escutei também, acho que urso, ruivano, sei lá, véi, parecia algo assim, e o negócio se mexeu ali no meio do mato, sério, quando você fica assim no meio da floresta, quietinho, parece que vai dando uma paranoia na sua cabeça, tipo, você vai imaginando coisas, vai escutando coisas também, não sei se já fizeram esse teste, tipo assim, eu gosto muito de estar em contato com a natureza, no meio da floresta, às vezes ficar quietinho, só pensando na vida, mas eu não vou negar pra vocês que eu acabo escutando diversos barulhos, sério. Olha aí, vocês escutaram? Alguma coisa se mexeu aqui, véi. Tô falando, gente. Cara, não sei, parece que as árvores vão, tipo assim, se desfazendo quando eu vou passando por perto pra poder me assustar, cai os galhos, ó, gigante. Ou então é algum animal que tá escondido aí no mato, e quando eu vou passando assim, ele se assusta e sai correndo. Nossa, aqui tá tudo ferrado, olha isso, cheio de galho, planta crescendo aqui. Caramba, eu não venho nesse lugar aqui de noite nem me pagando. Pra quem não sabe, esse é um lugar novo que a gente descobriu aqui, que ele fica literalmente no meio do mato, galera. Ele tem essa ponte aqui, ó, que ela é muito extensa, muito longa mesmo, vai até aquele final onde eu tava sentadinho no banco, e fica no meio da floresta, em contato com a natureza, tem até uma placa na entrada dizendo pra gente tomar cuidado, porque pode aparecer um animal assim do nada. Aqui, ó, cuidado, fique longe dos animais perigosos que estão presentes nessa propriedade. É, tem que ficar um pouco mais esperto, gente. Qualquer hora eu vou acabar dando de cara com um urso aí, aí eu quero ver, ainda mais sozinho. É bom se eu for voltar nesse lugar, voltar sempre com alguém. Mas enfim, hoje na verdade eu tô aqui pra poder mostrar uma coisa pra vocês, e a gente usar ela pra poder fazer uma outra coisa que vai ser bem legal e que vocês gostam pra caramba. Tá aqui dentro dessa caixa, deixa eu pegar aqui. E vamos ali no banquinho que eu vou mostrar, galera. É bem legal o que tem aqui dentro, e mais legal ainda vai ser o que a gente vai fazer com isso daqui. Olha só, basicamente é o quê? É uma Nerf, exatamente, aquelas pistolinhas, arminhas de brinquedo. Uma Mega Nerf, pra ser mais exato pra vocês. É uma versão aí que eles lançaram há um tempo atrás, e que ela é muito boa pra gente poder fazer aquilo que eu quero, galera. Uma invenção, transformar uma Nerf em uma vara de pesca, e tentar pegar um peixe do lago. Sem dúvidas, uma nova experiência, e também um novo desafio. Porque não vai ser tão fácil assim, não. E o bom é que ela vai bem longe, gente. Por isso que eu escolhi essa Mega Nerf. Olha só isso, vai lá perto do meu carro, ó. Caramba! Faz barulhinho e tudo, velho. Tem um apitinho. Se liga, vou mandar aí em vocês. Muito forte, sério. Passou, foi embora. Então, como eu falei, a gente não vai ficar brincando de atirar com isso aqui, não, gente. Eu vou usar essa Nerf pra um desafio, de tentar pegar um peixão dentro do lago. Só que, antes de tudo, a gente precisa transformar essa belezinha aqui numa vara de pesca. Agora sim, olha só, gente. Vou testar, vou dar aqui um primeiro shot pra ver se tá indo. 3, 2, 1 e... Foi! Beleza, tá saindo aqui com a nossa artimanha em cima. Só que eu coloquei uma vara de pesca. E bem aqui na pontinha eu deixei um dos dardos aí da Nerf, olha só. Deixa eu pegar ele aqui, deixa eu puxar, pera. Dá um pouquinho de linha. Vamos colocar ele aqui dentro, ó, assim. Beleza. Com a cordinha, aí a gente enrola um pouco, deixar assim bem reto. Carregando. 3, 2, 1 e... Foi! E aí a gente pega, ó. Pegamos um peixão, rapaz! Gostaram, né? Muito irado, né, pessoal? E muito prático também, só que eu quero testar isso agora, lá no lago, pra gente ver se a gente vai conseguir pegar um peixinho com a nossa nova Nerf de pesca. Essa não adianta procurar que ninguém tem, viu? Eu que criei. Bom, tá tudo pronto e já estamos aqui na beira do lago, pessoal. Eu também vou usar uma GoPro, acho que no meu peito ou na minha cabeça, pra gente poder gravar. De primeira reação, a gente pegando algum peixinho, pra vocês terem uma ideia, ó, eu já coloquei aqui o anzol e a parte do dardo da Nerf, ó, é onde vai ser mais ou menos a boia, tá? Não vai ser com ele que a gente vai pegar o peixe. Mas o anzol vai ficar submerso na água e isso daqui vai ficar em cima e assim que afundar ou que a gente vê se movendo muito, é sinal de que a gente pegou alguma coisa. Aí é só enrolar e tá na mão. Eu passo por onde estão, não se compara, que a firma acelera, mas sabe onde ir. Oi, credo. Água de peixe. Que nojo. Ó, 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 ó. Vira aqui, pulou alguma coisa. Epa, epa, epa. Alguma coisa aqui. Minha primeira tentativa vai pra cá. 3, 2, 1 e... Boa. Foi. Prestem atenção na boinha, hein. Ela que vai indicar tudo pra gente. Eita, o jacaré. O jacaré pegou. Não, jacaré. Solta minha boia, doido. Vocês viram? Ô, louco. Jacaré, louco. Ô, jacaré aqui. Ô, jacaré. Tá querendo dar um passeio aqui, hein, meu amigo? Pera aí, rapaz. Que isso? Não deixou nem eu pescar a boia quieta, não é? Olha o tamanho, gente. Caraca, bonitão esse, hein? Que lindo. Eu tô querendo pescar com a Nerf aqui. Você sai fora, senão vai... Ó, é melhor você sair fora mesmo. Que jacaré ousado, rapaz. Bom, já que o jacaré levou minha isca, eu vou tentar uma artificial aqui, que é um peixinho de borracha. E olha ele ali de novo. Sai fora daqui, jacaré. Tá estragando minha pesca. Por sorte, ele não leva embora, né, nessas coisas. Eu vou tentar jogar pra cá, ó. Que é um pouco mais longe dele. Vamos ver, gente, ó. Vai, 3, 2, 1 e... Agora foi. Vamos dar uma andada aqui, ó, só pra dar uma chamada de atenção. Reparem na boiazinha, tá, pessoal? Ela que vai indicar tudo pra gente. Enquanto isso, olha o tamanho desse monstro. O que você tá fazendo aqui, jacaré? Cara, quer alguma coisa com a gente, pessoal. Ele tá muito aqui. Olha outra aqui. Caraca. Outro jacaré. Esse é um pouquinho menor. Olha o pessoal falando que tem alligator aqui. Que é jacaré em inglês. São tudo gringos. Tchau, tchau. Have a nice day. You too. Tchau, tchau. A menina me chamou de Mr. Alligator. Senhor jacaré. Gente, tudo que eu menos queria encontrar aqui era um jacaré. De verdade, porque ele acaba espantando um pouco dos peixes. Mas ficou uma coisa inusitada aqui, né? Quase que a gente pesca o jacaré aí com a Nerf de pesca. Que eu acabei de criar. Bom, pessoal. Eu tive que mudar de localização, porque aquele jacaré, além de estar me atrapalhando, eu tava comendo todas as minhas iscas. Então eu vim aqui pra um outro lago. E olhando bem aqui pra baixo, acho que aqui vai ser um pouco mais fácil da gente conseguir pescar alguma coisa. Galera, eu já pesquei aqui antes, vocês sabem. Aqui é cheio de peixinho. E também tem uns peixes monstros, tá ligado? Então talvez a gente consiga pegar até um grandão. Tá gravando. Vamos lá então, nossa primeira tentativa aqui nesse lago e... Boa, rapaz! Na mosca. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver. Tá ali, ó, a boinha. Presta atenção nela, hein, gente. É ela que vai editar as paradas, eu já disse pra vocês. Fica de olho nela. Qualquer movimentação a gente pega e enrola aqui, ó. Tô preparado. Opa, opa, opa. Tá vindo a boinha, tá vindo a boinha, gente. Vocês viram a boinha se mexendo? Puts, levaram a minha comida. Vocês viram a boinha afundando? Eu tô dizendo, tem peixe aqui, viu? Vamos pra nossa segunda tentativa. Já vou carregar ela aqui de novo, porque eu vi que tem peixe aqui, pessoal. Daqueles não me esconde mais. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Boa, na mosca. Beleza. Eita, os trovão. Tô escutando? Nossa, ó, a boia, a boia. Caraca, a boia afundou. Nossa, algum peixe levou. De novo. Caraca, a boia afundou muito. De novo. Eles tão pegando e comendo e levando embora tudo, meu. E vai vir chuva por aí, viu? Ó como tá o céu. Bora, pessoal. Mais uma tentativa e... Boa, foi. Agora vai, rapaz. Agora vai na mosca. Já vou deixar aqui, ó. Presa e certinho. Que eu tô vendo aquela boia toda hora se movimentando. E eu quero tá bem atento pra pegar ele. Olha lá, olha lá a boia, hein? Presta atenção. Presta atenção que vai fisgar daqui a pouco. Eita, uma cobra. Olha, uma cobra. Meu Deus. Gente, tem de tudo aqui. Vocês viram aqui a cobra? Meu Deus. Apareceu uma cobra gigantesca aqui. Olha ali, olha ali, ó. Olha ali. Olha a cobra ali, ó. Que isso? Apareceu todos os animais. Cobra no lago. Caraca, que doideira. Aparece todos os animais, só não aparece o peixe. Parada chata. Opa, 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 opa. Peguei, rapaz. É disso que eu tô falando. Aqui, tá na mão. Pegamos. Quem disse que nossa engenhoca não ia dar certo, né? Aí, meu filho. Demorou, mas o senhor apareceu, né? Pra gente, pelo amor. Caraca, para de pular aí. Que isso? Ó, galera. Ao que parece, é um bluegill. Uma ótima isca pra gente tentar pegar um bass ou um peixe maior. Então eu já vou aproveitar que tá aqui, ó. Fisgado na boca dele. E do jeito que tá aqui, eu vou jogar lá dentro. Vai lá, meu filhão. Ó, desce lá e traz o maior pra gente, beleza? Agora, galera, ó. Vai ser difícil a gente ficar olhando pela boinha, porque ele vai ficar nadando. Só quando ela afundar, realmente, foi que um grandão pegou ele. Cara, a North quase quebrou aqui na hora que eu comecei a enrolar. Tem que ficar um pouco esperto. Vai, ele se prendeu, tá? Filha da mãe. Ó, galera, puxei ele aqui na minha mão e vou tentar arremessar com a North pra gente ver se vai longe. Vai, 3, 2, 1 e... Foi! Aê, quase isso, vai. Vamos ver se o peixão maior pega esse trem. Enquanto isso, olha como tá aquele lado de lá, galera. Tá ficando de noite, praticamente. Escurecendo cada hora a mais. E eu tô ficando com medo. Meu carro tá lá do outro lado da rua, ó. E tá aberto, tudo. Deixei ele ligado com o teto solar. Vou ter que apertar o passo, que daqui a pouco vai vir chuva. E eu não quero ficar no meio dessa chuva, furacão. Ou o que é que for. Olha lá, olha lá, olha lá. A boinha, fica vendo, ó. Olha como ela se mexe, galera. Tô esperando alguém puxar ali um peixão. Talvez seria interessante a gente arremessar lá pro meio. Vamos enrolar aqui, então, ó. Pera aí. Vou pegar ele de volta e vou tentar jogar ele lá longe. Só que sem a Nerf. Vai lá. 3, 2, 1 e... Foi, 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 foi. Boa, rapaz. Nada, peixinho. Nada. Nada que agora é nóis. Ó, tão vendo uma coisa ali na frente? Tem alguma coisa por ali que acabou de mergulhar. Ó, 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 ó. Ó o que tá vindo ali. Tão vendo? Não acredito. Tá vendo ali, ó? Encherida. Tartaruga. Chegando pra poder pegar a nossa coisa aqui, ó. Ó o tamanho, galera. Tão vendo? Ó o tamanho dela. O que que você tá fazendo aí, ô, dois? Correu. Eu vi de tudo hoje. Ó o meu cabelo. De tudo um pouco nesse zoológico da vida. Menos os peixes grandes. Ai, caiu o peixe com o anzal e tudo. Foi embora o peixe, o anzal e tudo. Levou tudo embora. Ei, caraca. É hoje. Vou tentar pegar um pequenininho aqui, galera. Mergulhar aí. Eles tão rápido e ligeiro hoje, viu? Ó a tartaruguinha. Oi, tartaruguinha. Pode deixar o meu pão quieto? Isso não é pra você, não. Ó o tamanho, galera. Que bonita. Oi, tartaruguinha. Sai fora. Tá querendo pegar meu anzal, cara. Sai daí, ô. Abusada. Nossa, essa tá bem grandinha, né? Tipo assim, tá uma filhote grande. Eu olho assim e lembro da minha tartaruguinha, atuga. Já já ela vai estar gigante. Opa, pegamos. Aê, rapaz. Vem aqui. Que o senhor não vai escapar de mim, nem ferrando. Aqui. Pegamos mais um, pessoal. Beleza, ótimo. Consegui pegar o nosso segundo peixe aqui com a nossa Nerf de pesca. Deu tudo certo. Olha aí que bonitinho esse bluegill. E pegar pra mostrar pra vocês um pouco mais de perto. A gente ainda vê ela aqui, né? Cadê? Ih, já sumiu, galera. Tinha uma tartaruguinha tão bonitinha aqui na região, cara. Só que ela tá andando por aí. Muito fofa. Pera, meu amigo. Tem que trocar esse anzal aqui muito rápido. Pera lá. Para de pular. Olha ela ali, ó. Olha ela ali embaixo, ó. Ó, ela tá tentando pegar o peixe. Sai daí, tartaruga. Solta meu peixe. Ela tá tentando comer o meu peixe, gente. Não vai dar certo isso, tadinha. Ô, minha filha. Esse peixe não é pra você, não. Você queria comer ele? Coitada. Eu vou deixar ela comer, gente. Deve estar com fome. Morde ele. Morde, minha filha. Come ele. Vou deixar, vai. Aê, rapaz. Ó. Ó, ó, ó. Quase que eu pesquei uma tartaruga aqui também. Vai, pega ele aí, ó. Pega ele aí, ó. Pega ele. Pega ele. Come, sem o anzol. Não vai dar certo isso. Pera. Deixa eu tirar esse peixe daqui. Vou colocar um anzol maior pra pegar um maior também, gente. Um anzol maior, ó. O melhor pra gente conseguir pegar um bezo ou um peixe maior do que esse daqui. Vou colocar aqui pela boca. Calma lá, bichão. Bora. Volta pra água, cara. Agora vai, gente. Vamos ver se a gente consegue pegar um monstro. Yes, joguei bem longe. Já visto um peixe gigantão aqui na região. Só tô esperando ele pegar minha isca. Olha pra ele, tá liguinha. Sai daí, minha filha. Não é nada pro seu beijo. Olha isso, gente. Ele acabou de chegar aqui, literalmente, no pier. E já pegou um gigantão. What kind of bait do you use? Love shatters. Ah, ok. Ele tá usando pequenos shatters, que são, tipo, pequenos bem menores do que esse que eu tô usando, gente. Por isso que ele conseguiu pegar rapidão. Caraca, olha que moscana. Bom, pessoal. Infelizmente, a minha câmera acabou a bateria. Não foi hoje que a gente conseguiu pegar um peixe grandão. Mas conversando ali com aquele pessoal que tinha acabado de chegar no lago, eu consegui coletar algumas dicas. Foi muito bom o nosso papo, de verdade. E, sério, eles deram, assim, uma aula, um show. Eu fiquei ali mais de duas horas e a gente não conseguiu pegar um peixão. Eles, em 10 segundos, chegaram, jogaram a vara e tiraram um bés gigantesco do lago, véi. Mas vai chegar o nosso dia ainda. Agora eu tô um pouco mais preparado para os próximos desafios. Então vocês podem comentar bastante aí embaixo. E não esquece de deixar um like, ajuda muito o canal. Aproveita se você é novo por aqui, se inscreve que é vídeo novo todos os dias. E a gente se vê amanhã, então, com mais alguma loucura. Valeu, falou e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho